Welcome! Gente, que saudade de gravar aqui com vocês. Hoje eu vou trazer para vocês a nova base do maquiador famosíssimo aí das famosas, o Patrick Itá. Ele lançou faz uns meses aí, acho que uns dois, três meses, a base dele é líquida. Ele já tem uma base que é aquela base em creme, que é muito famosa, tipo maravilhosa, todo mundo gosta. E aí agora ele lançou essa base em líquida. É uma base bem linda e eu vou mostrar aqui para vocês. Esta é a base Major Skin Hydra Luxe Luminous Skin Perfecting Foundation. É uma base de leve a média cobertura, é uma base luminosa, então realmente a Patrick gosta de pele leve, mais natural, com um pouquinho de cobertura. Ele disse que ela cresce até a média cobertura. Então eu não testei ela ainda, vou testar aqui a primeira vez hoje com vocês e estou muito curiosa. A embalagem é linda, né gente? É uma embalagem de vidro. A tampa é o mesmo material das paletas, só que ela dá uma marcada, como as paletas. Já falei aqui para vocês que é um pouco chato, porque fica marcando o dedo, né? Eu sou um pouco chata, assim, com coisa de limpeza e aí dá uma agonia. Mas, gente, parece uma base de luxo mesmo, né? Ele é muito caprichoso em relação à embalagem, sempre se preocupa, assim. Então o stand dele na Sephora é muito lindo, assim. Deixa eu falar um pouquinho dela aqui para vocês. Se tu ainda não conhece o Patrick, tá? Ele é um maquiador super famoso. Ele e o Mário, do Make Up My Mário, eles surgiram, assim, não surgiram, mas eu acho que eles ficaram famosos no Brasil, eu acho que mais ou menos na mesma época, que eles andavam muito com as Kardashian, com as famosas. O Patrick mesmo, hoje em dia, ele ainda maquia. Se tu olhar o Instagram dele, tu vai ver que ele realmente, ele ainda maquia modelos famosos. A Marina Rubi Barbosa tá sempre se maquiando com ele. Então, a linha dele, eu vendo, assim, a linha dele, eu como, eu não sou maquiadora, eu amo maquiagem, mas não sou maquiadora. Eu acredito que é uma linha voltada, assim, para maquiadores, para profissionais. Porque, tipo assim, é, por exemplo, essa base, falando dela aqui para vocês, ela vem uma cartela de 30 tons. E, gente, eu tava conversando, eu conversei com uma amiga minha que é maquiadora aí no Brasil há 10 anos. E eu disse pra ela, nossa, eu achei poucos tons, assim, eu achei poucos, 30 tons não é nada, né, gente, se tu for pensar. Só que ela falou, não, Keila, é que assim, ó, depende para que a marca, que é a finalidade do produto. Se essa base dele realmente for uma base que é para maquiadores, ele quer vender para maquiadores, então, 30 tons, se os subtons forem subtons bons, os maquiadores eles conseguem misturar uma fórmula na outra e consegue formar novas cores. Então, por isso que eu achei, e aí eu fui olhar a cartela realmente da base, ela é dividida entre os subtons, é, golden, que seria mais dourado, rosé, rosé neutro, é, pêssego neutro, neutro, é, pêssego, oliva, e golden oliva, que é dourado oliva, golden natural, gente, é bem complexo, eu acho, assim, que essa base realmente é para quem, maquiadores e maquiadores que entendam de colorimetria, porque são subtons muito, muito, assim, específicos, sabe? Inclusive, o último tom, que é o tom 30, ele vai, assim, de 1 a 30, os números, e o que muda é o subtom. Então, o último tom, que é o, 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 o 30, é, rico, neutro, o tom 29 é rico, vermelho, então, gente, é bem específico para maquiador essa base. Eu vi alguns comentários da Sephora, é, dos clientes que deixam os reviews na Sephora, tem muito cliente gostando muito, mas, às vezes, reclamando que é um pouco difícil de achar o teu subtom, porque a gente, como leigo, né, a gente não, não consegue, né, tá? Eu vou, gente, passar, que eu sei que vocês reclamam quando eu não passo hidratante, gente, tá? Vou passar, né, porque, já que vocês querem, já que o povo querem, dê o que o povo quer. Eu vou passar hidratante de um lado do rosto, apesar de que essa base, ela é hidratante, ela tem ácido hialurônico, mas, às vezes, assim, vou passar de um lado do rosto pra tirar essa, essa coisa que vocês têm de que testar base tem que ser com hidratante. Porque, assim, como já falei pra vocês, eu acho que muda muito a fórmula do produto e eu gosto de ver o produto como ele age na pele normal, sabe, sem nada, porque eu acho que, tipo assim, ó, tu vai usar um hidratante em gel, eu vou usar um hidratante em creme, o outro eu vou usar em bastão e muda, gente, muda, muda muito a consistência do produto. Eu tô usando o hidratante mais potente, vou usar de um lado ou do outro não, tá? Tô usando o hidratante mais potente, que é esse aqui, ó, a Raiva, a Raiva, gente, eu não sei essa marca, tá? Eu ganhei isso aqui numa caixinha da Alarm, uma caixinha de maquiagem, mas ele é maravilhoso. Eu acredito que ele seja parecido com o Embrolise, aquele que é super hidratante, sabe? Esse aqui é um hidratante pra pele normal, a seca. A minha pele é oleosa, mas mesmo assim, eu ainda gosto muito de usar ele, porque ele não fica oleoso, sabe? Ele é um hidratante muito bom, já tá até quase acabando o meu, porque eu uso muito. E ele é um hidratante próprio mesmo pra maquiagem, pra tu usar antes da maquiagem. Gente, algumas características dessa base, tá? Ela é uma base bem líquida, ela vem, deixa eu ver aqui, aqui, ó, 30ml de produto, é um tamanho normal. A minha cor eu peguei a 6 neutro, não sei se eu vou acertar, porque eu não provei na Sephora, eu comprei pelo site da Sephora. E eu não tive a oportunidade de testar, até a semana, fazia um tempinho que ela já tinha chegado, uns dois meses, eu comprei bem quando lançou. E aí fui deixando, fui deixando, eu não gravei vídeo pra vocês. Mas, hoje em dia ela ainda não tem, se eu não me engano, eu fui na Sephora ontem, mas não tenho certeza. Se ela tem no stand da Sephora, ó, bem líquidazinha, gente. E ela tem ácido hialurônico na fórmula, então o que ele mais bate, assim, vocês podem dar uma olhadinha no Instagram do Patrick, da marca ou dele mesmo. Ele gosta muito de pele glow, assim, pele hidratada, sabe? E aí, essa proposta dessa base é uma base hidratante com acabamento super natural, acabamento de pele. E sabe o que eu vi ele fazendo, gente? Eu acho que o Otton é esse mesmo. Ele tá fazendo assim, ó, ele... vocês conhecem os produtos dele em creme, né? Ele tá fazendo pele, primeiro blush, bem forte, depois ele vem com um contorno bem forte na pele, sem nada. E aí, depois ele vem com a esponjinha, por isso que eu tô aplicando com esponja, porque os vídeos dele que eu vi eram todos com esponja. E aí, ele fazendo essa técnica. E depois ele vem com a base por cima, pra dar acabamento. Eu achei tão bonito. Essa técnica não é nova, já faz tempo que existe. Mas, com os produtos dele, funciona muito, sabe? Porque os produtos dele em creme, eles são muito pigmentados. Então, funciona muito. Porque a base é levinha e os produtos por baixo vão ser bem pigmentados. Gente, ela é bem levinha. Realmente, é pra ti que não gosta de produto pesado, que não gosta de cobertura alta, que quer realmente... Ela não rende muito, porque ela, além de ser leve, ela é aplicada com esponja, a esponja absorve um pouco do produto, né? E, realmente... E ela também é indicada, gente, pra pele seca ou mista, tá? Não é indicada pra pele oleosa. Ele já falou, se tu tem a pele oleosa, não compra essa base que tu não vai gostar. Colocou com todas as letras no Instagram. Então, ela tem um público. Essa base, ela tem um público. Já falei pra vocês que ela tem ácido haleurônico na fórmula. Não é da fórmula, não é testada em animais. Ele, a marca dele, assim, é muito... Uma marca muito clean, assim, né? Ai, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, realmente, gente. Mede cobertura, leve pra média. Muito, muito leve. Deixa eu chegar pra vocês mais perto, perto, ó. Ai, que linda, gente. Eu gostei, hein? Eu tô gostando. Gente, eu tô gostando dessas coberturas mais leves, sabe? O meu único problema com essas coberturas leves, que normalmente, base de cobertura leve, elas são hidratantes. E aí, não serve pra pele oleosa. Não dá, não dá. Marcas, façam base mais leve pra pele oleosa. Porque, assim, vocês estão vendo aí, ó. Ó. Esse lado foi o lado que eu não passei hidratante. Olha o glow. Um glow lindo. Aí, gente, quem tem pele oleosa já sabe, né? Isso aqui vai virar uma... Uma abanha, se tu não selar. Ah, esqueci de falar o preço dela pra vocês, gente. Assim. 58 dólares essa base. Acreditem, se quiser. Eu fiquei passada, gente. Passada. Os produtos do Patrick são caros. São caros. É 40 dólares. Não tem nada de 30, se eu não me engano. Acho que os batons já é quase 40, 38, alguma coisa assim. Horrível de caro, gente. 58 dólares. Eu vou botar aqui no site da Sephora pra ver. Pra vocês... Nossa, ela escorre bastante. É bem, bem líquida. Pra vocês terem uma noção... Terem uma noção dos valores das bases que são de mais de 50 dólares. Gente, é Dior, é Valentino, é essas marcas pra cima, tá? Então, assim, eu fiquei passada. Porque, tipo assim, ó. Ele é um maquiador, né? Ele não é uma marca de luxo. Eu não vejo o Patrick como uma marca de luxo. E se tu for comparar com pessoas que são da categoria dele, eu compararia com o Mário. Que também é um maquiador, com a Ruda. Sabe? Com esses maquiadores. Até mesmo com a Kylie. Gente, o preço dele é, tipo, muito acima. O Mário, a base do Mário, se eu não me engano, tava 36. Vou confirmar aqui pra vocês. 36. Ruda também. A embalagem dele é de vidro. É uma embalagem super linda, maravilhosa, assim. E essa fórmula eu tô gostando também. Uma fórmula super hidratante, tá? Só que eu acho que, gente, muito caro. Eu acho muito caro. 60. E daí tu vai pagar. Daí tem as taxas. Aí tu vai pagar, tem as taxas, né? Aí já vai pra 65, 64, alguma coisa assim. Então, assim, caríssima. Aí, se tu é um maquiador... Se tu é um maquiador... Que, assim, tu vai incluir o preço. Na tua maquiagem. Pra ti vale a pena, sabe? Mas, eu acho que pra pessoa física mesmo, tem bases que... Que são mais baratas e são boas também, sabe? Fala que ela é vegana, ela tem um acabamento radiante, tem ácido... Ela tem ácido hialurônico na fórmula. É uma base hidratante com leve pra média cobertura. Ela é uma base pra pele seca ou normal ou mista. É uma base... Deixa eu ver aqui, ó. Inspiradas com... E construída com ingredientes hidratantes. E ela também ajuda em linhas finas. Tem um skincare ali por trás da fórmula, tá? Aí, aqui fala um pouquinho do Patrick. O Patrick sabe que os segredos das fórmulas das estrelas. E com essa base que ele construiu, vai complementar a sua rotina de skincare. Ela é feita com ingredientes hidratantes, que ajudam na elasticidade, na aparência também de linhas finas. E ela fica linda para um acabamento natural da pele. Como se não tivesse com base. Gente, deixa eu... Eu botar aqui pra vocês... As bases de... Mais caras, assim, pra vocês terem uma noção. A da Prada... Tá na faixa de 70 dólares. Essa é 60. A da Armani é 70. 68, 70. A da Pat McGrath, 70. Gucci, 70. É... Guerlain, 63. Yves Saint Laurent, 62. A da Yves Saint Laurent tá mais barata do que a do... Não, não tá mais barata. É 58, não 68. Yves Saint Laurent, 62. Valentino, 60. E a dele já aparece logo em seguida, com 58. Mais barata que a dele. Givenchy. Hourglass, que também é uma marca maravilhosa. Bobbi Brown, Lancome, muito mais barata. Dior, mais barata. Xiseido, mais barata. Enfim, gente, uma base bem carinha aí. A Nars, a Nars tá 52. Da Estée Lauder, Laura Mercier. Gente, muita base, muito mais barata. Charlotte Tilbury, Dior. Bastada, bastada. Eu vou ficar com essa base. Durante o dia, pra gente testar a durabilidade dela. Vou finalizar a make aqui com vocês. Que eu vou sair. Então, vou passar uma maquiagenzinha. Vou arrumar a sobrancelha com o gelzinho da Hair Beauty. Esse gelzinho aqui é maravilhoso, gente. Esse aqui é o mini, que eu comprei. Inclusive, todos os links dos produtos que tem na Sephora, eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, se tu, às vezes, não sabe o nome do produto, ou tá com dificuldade, tem o link direto ali. Vai direto pro site, tá? A base do Patrick, eu acho que não tem ainda no Brasil. Se eu não me engano, ele tá indo ano que vem pro Brasil. Ele, a Charlotte Tilbury, tá indo pra Sephora. Eu li em algum site. Então, ela vai, provavelmente, vai ir pro Brasil, essa base. E todos os produtos dele. Se ela tá 58 dólares, ela vai chegar em uns 300 e poucos reais. Por causa de taxa, o dólar tá muito alto, né? Eu acho que uns 300. Mas, gente, se tu é maquiador, essa base é pra ti, entendeu? Ela, eu creio assim, até porque ele ensina muita técnica pra passar ela, sabe? Vou usar esse blush aqui da Benefit. Esse blush é tão lindo, gente. Ele é um blush carinha de saúde, assim, olha. Ele é um rosê bem fechadinho. Ele é da Benefit e esse aqui é o Willer, o nome dele. Eu amo demais esse blush. Quando, assim, eu vou sair de dia e eu não quero blush pink. Então, eu sempre vou nele. Ó, que coisa mais linda. Ficou linda com essa base. Ele é um blush mais... Ele é um blush mais mate, mas como tá com a base por baixo, ele ficou mais iluminado. Pózinho, como sempre, Laura Mercier. Esse é o Luce Setting Powder Translucent. Esse pó dura muito, gente. Por isso que eu não compro muito pó, assim. Pele esteladinha. Vamos pro olho. Dá uma curvadinha nos meus cílios. Tu gosta desse tipo de vídeo? Não esquece de deixar o teu like. Deixa o teu like aí pra me ajudar. Quanto mais like tu deixa, mais o YouTube recomenda meus vídeos. Comenta aqui embaixo. Se tu pagaria, se tu deixaria de comprar uma marca como Dior, Guerlain. Pra comprar uma máscara do... Uma máscara, uma base. Eu tô pensando na máscara do Patrick. Tá. Essa aqui que eu tô usando, gente, é a Panorama. Esse aqui é um lançamento da L'Oreal. Não é tão... Não é um lançamento tão recente essa máscara. Mas eu comecei a testar ela faz pouco tempo. Eu gosto dela. Eu acho que ela é uma máscara... Não é uma máscara tanto de volume. Eu acho que ela é levinha, sabe? Mesmo eu tô construindo umas duas camadas... Ela ainda continua muito levinha, então... Eu acho que ela é mais de... Pra deixar os cílios mais longos, sabe? Ó. E essa aqui é a cor marrom que eu comprei. Uma máscara bem naturalzinha. O formato dela é... É um formatinho de árvore de Natal. Então, pega bem os cílios pequenininhos. Esses do cantinho, assim, ó. Pega bem. Mas, ó. Vocês podem ver, ó. Eu já passei umas duas. E ela não é de volume, ela... Ela deixa os cílios mais longos. Ó. A boca, gente. Vou passar como é. Uma coisa mais dia. Eu vou só usar um lip oil. Mas eu sempre gosto de contornar. Esse aqui é da Anastasia. É o Hazen. Tirar aqui o produto. Esse lápis aqui é tão macio. Derrete. Essa cor aqui é linda. É um lápis que derrete na boca. E dura muito. Muito. Eu tenho ele já... Faz um tempo já. Só pra dar uma limitada na boca. E o que eu vou usar é esse aqui da Gizou. Esse daqui... É, eu já mostrei num vídeo pra vocês de lançamento de maquiagem importada. Ele é um lip oil. E ele é uma edição limitada, essa cor aqui. Esse olhinho aqui é muito hidratante. Só que, gente, ele tem um cheirinho um pouco forte, sabe? Pelo menos pra mim... Eu sou um pouco chata com cheiro. Esse aqui tem várias meninas que são assim. Então... Se tu tiver a oportunidade de comprar... Se tu tiver a oportunidade de cheirar antes de comprar... Cheira. Esse daqui é o de morango. É sorvete de morango. Só que o cheiro de mel, assim, é bem forte. Ele sai depois, mas o comecinho incomoda um pouquinho. Mas é maravilhoso. É muito hidratante. Tá, gente. Vou sair. E quando eu voltar do meu compromisso, eu volto aqui pra gente ver como é que tá essa base. Ó, lembrando que eu selei ela com pó. Pra pele oleosa. É o que tem que fazer, né? Já volto. Voltei, gente. Voltei. Vou mostrar bem no zoom pra vocês como ela ficou, tá? Antes disso, eu já te peço teu like. Se inscreve aqui no canal se tu ainda não inscrito. Meu canal é basicamente sobre produtos importados. Então, sempre que sai novidade, eu venho aqui e posto pra vocês, tá bom? Então, se tu gosta desse tipo de vídeo, gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui pra ti não ficar de fora, tá? Gente, vou botar um zoom aqui pra vocês. E já falando pra vocês que eu amei a base, tá? Apesar de não ser pro meu tipo de pele, eu achei que ela, assim, se manteve muito bonita, sabe? Tu tem que selar, assim. Senão, ela não segura. Outra coisa. Ela dá uma transferida boa, tá? Então, eu tava com essa blusa branca e já comecei a me agoniar durante o dia. Então, se tu for comprar ela e for usar, bota uma blusa mais decotada ou não bota branca, porque mancha muito. E aí, gente, eu passei o dia com ela desde as 9 horas da manhã. Agora são 6 da tarde. E eu fui vivendo a minha vida ali normal, né? Então, não tava num evento. Então, eu passava a mão no rosto, deitei, cabelo na cara, enfim. E aí, eu achei que ela segurou bem, gente, ó. Se vocês conseguirem olhar bem aqui, ó. Eu gosto de puxar bem o azul pra vocês verem, ó. Ao lado do nariz, ela deu uma saídinha, mas eu acho que é super normal. Super normal. Outra coisa que eu amei muito nela é que ela não marcou, gente, ó. Pelo fato de ser hidratante, ó. Esse lado aqui, pra quem já me segue aqui, eu tenho uma linha que ela é bem marcada, sabe? Base mate mesmo marca muito. E ela ficou bonita, gente. Eu não achei nada demais, assim, sou uma mulher... Eu tenho 30 anos, né? Então, eu acho que é normal. Tem linhazinha aqui. Ela deu uma acumuladinha embaixo do olho, mas bem pouquinho. Eu limpei, acho que umas duas vezes. E aqui em cima também. É aqui no olho... Opa! Aqui no olho eu dei uma limpadinha. Mas o restante, linda, intacta. Pra minha pele, que é oleosa, eu acredito que pra quem tem pele normal e seca, vai amar essa base. Amar. Eu gostei muito do tom dela. Achei que ficou bem certinho quando sai na luz mesmo, assim. Ficou certinho. Só a única coisa, eu achei que transferir um pouquinho, mas é uma base hidratante e é super normal transferir. Tá? Mas se tu tiver a pele oleosa e quiser experimentar essa base, tu vai ter que usar, assim, um pó e levar na bolsa pra durante o dia tu ir reaplicando. Eu não reapliquei nenhuma vez. E olha, gente, como é que tá bonita. Eu não sequei meu rosto, não passei papel pra tirar oleosidade, nada. E olha que bonita que ela ficou. Gostei muito, muito, muito. Vou fazer mais testes e vou contando aqui pra vocês. Tá bom? Um beijo pra vocês. Não esquece, deixa o teu like e se inscreve aqui no canal. Comenta o que que tu achou. Beijo e fiquem com Deus.